Olá meu irmão, olá minha irmã, este recado é para você. Durante todo o mês de agosto, nós estaremos realizando a novena de Nossa Senhora Desatadora dos Nós com a oração aos três arcanjos na Comunidade Santo Expedito, rua Serra Negra, número 2000 no Jardim Barão. Venha participar conosco toda quinta-feira às 15h e às 19h30. Você tem um nó na sua vida? Ela desata. Legenda Adriana Zanotto